Música Uma liminar da justiça derrubou a proibição imposta pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre à exposição de cartoons Independência em Risco, que aproveitava a semana do 7 de setembro para fazer críticas políticas. Algumas charges sugeriam a subserviência do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. A mostra acabou sendo suspensa pela presidente do Legislativo, aliada do governo federal. Eu continuo com a mesma ideia. A exposição, como eu mesmo compartilhei com os cartunistas, com a parte jurídica, enfim, com os apoiadores, ela, na minha opinião, é desrespeitosa, ela é ofensiva e ela não se propõe para esta casa, esta casa legislativa. Mas o juiz Cristiano Flores entendeu que a proibição era censura. Na decisão que libera a reabertura da mostra, ele destacou que a liberdade de expressão é garantia constitucional e que a exposição havia sido autorizada pela Câmara. A liminar foi entregue nesta quinta-feira ao Legislativo, com a presença de cartunistas, representantes da oposição, da Associação de Juristas pela Democracia e da Associação de Mães e Pais pela Democracia, grupos responsáveis pela ação em defesa das charges. A decisão representa a defesa da Constituição Federal. Eu acho que a presidenta Mônica, um exagero da sua interpretação, ela se colocou como alguém que pode decidir o que as pessoas podem ou não podem ver. A gente vence a censura, o obscurantismo e mostramos que a população gaúcha e a sociedade civil organizada pode enfrentar esse autoritarismo e pode garantir um direito à cultura, a uma educação plural. A vereadora Mônica Leal informou que não vai recorrer. A mostra será reaberta na noite de segunda-feira. Um lote com mais de 3.900 casos de devedores do IPTU da capital foi encaminhado pela Prefeitura para protesto neste mês. A dívida destes contribuintes, com imóveis considerados luxuosos, ultrapassa os 30 milhões de reais. 10% dos que haviam atrasado pagamentos do tributo ficaram em dia no mês passado, após etapa de negociação. A nova planta do IPTU, sancionada nesta semana, não influencia nos valores já computados. A Prefeitura optou por resolver via judicial apenas as pendências mais complicadas, porque os tabelionatos não dariam conta de encaminhar todos os processos no curto prazo. A sexta-feira começou nublada e fria em grande parte do Rio Grande do Sul. A frente fria que estava sobre o estado segue se deslocando para o norte do país e apenas as cidades na divisa com Santa Catarina podem registrar chuva ao longo do dia. Nas outras áreas, o tempo fica firme e o sol aparece entre nuvens durante esta tarde, mas a temperatura não sobe muito. Em Porto Alegre, a tarde será com sol entre nuvens. A temperatura fica entre 13 e 18 graus. Em Passo Fundo, no norte, a mínima é de 9 e a máxima chega a 20. Na fronteira oeste, em Santiago, os termômetros marcam entre 11 e 18 graus. O Alex faz parte de uma pequena parcela da população brasileira, a de pós-graduandos, e de outra menor ainda, a dos estudantes que se dedicam exclusivamente à pesquisa. Uma das coisas importantes que a gente acaba fazendo enquanto pesquisador é trazendo para o debate dados, uma discussão qualificada, baseado o mais próximo possível na realidade que a gente tem no país. A quantidade de brasileiros com pós-graduação no Brasil é muito inferior à de países desenvolvidos. É o que aponta o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A pesquisa mostra que apenas 0,8% dos brasileiros entre 25 e 64 anos concluíram o mestrado, uma taxa 16 vezes menor do que a média dos países membros da OCDE. Já os doutores representam 0,2% dos adultos nesta faixa etária. Isso demonstra o seguinte, que nós precisamos incentivar os mestrados e os doutorados, lá é que reside majoritariamente a pesquisa no Brasil, nas universidades, e isso vai na contramão do que normalmente se tem dito que é necessário cortar. E os cortes têm sido recorrentes. Em relação a bolsas de pós-graduação, o CNPq vem anunciando a possibilidade de faltar orçamento para pagar os benefícios em andamento. Já a CAPES terá a supressão de 2.431 bolsas, ultrapassando 8.500 benefícios suspensos este ano. Para o pró-reitor de pós-graduação da URGS, ainda é difícil prever as consequências desse contingenciamento. O impacto do corte de bolsas é tanto científico quanto ele é social. O que significa que alunos que acorreriam aos nossos cursos de mestrado e doutorado e que dependem de bolsa para sua sobrevivência não vieram e não virão. Então o prejuízo para a sobrevivência dos programas e para, consequentemente, a pesquisa que esses programas fazem é muito grande. Quem depende do financiamento da CAPES convive com a incerteza e lamenta que o número de pessoas que terão o benefício está diminuindo. A bolsa é muito importante para os estudantes porque ela garante a manutenção do estudante. Quando o estudante ingressa na pós-graduação, ele tem um contrato exclusivo com o programa e com a CAPES ou o CNPq, que é ali que você vai desenvolver a sua pesquisa com dedicação integral. Sem bolsa a gente não consegue desenvolver nossas pesquisas. Os cortes trouxeram uma insegurança muito grande para nós e acaba, de alguma forma, a gente não sabendo se vai conseguir concluir a nossa pesquisa ou não. A magia que pode ser encontrada dentro de um circo. A alegria do palhaço, a concentração dos equilibristas. Essa é a temática da Feira do Livro de Lajado, que chega à sua 14ª edição. Esse ano, então, a nossa chamada é o espetáculo da literatura. A gente vai estar trabalhando a temática do circo porque a gente acredita que a gente precisa trabalhar um pouco dessa magia do encantamento e a gente acredita que o circo traz toda essa magia e a gente quer aproveitar, então, a programação foi toda pensada e buscada, escritores, espetáculos que remetessem a essa temática. Evento que vai reunir crianças, jovens e adultos. Por meio da literatura, uma forma de reunir várias gerações. É um evento que envolve toda a comunidade. Isso reflete um pouquinho do que é lajado. E a gente busca, a cada evento, tentar incrementar algo novo. E a expectativa para esse ano, então, é a importância também da literatura na segurança pública. Porque é nosso objetivo que a partir do ano que vem a gente consiga oferecer um treinamento socioemocional para todas as crianças da rede e fazer essa ligação, então, entre feiras, entre estímulo à leitura. Entre essas possibilidades de treinamento, para nós é muito importante. Patrono dessa edição, Osmar Agostini escreve desde que era adolescente. Talento de transcrever sentimentos em palavras. É emocionante. Estou muito agradecido ao convite que me fizeram. Olha, não tenho uma inspiração específica assim aqui. Eu me acostumei a lidar com isso aí desde adolescente. A Feira do Livro terá como local principal a Praça da Matriz, no centro da cidade. Mas atividades paralelas acontecem em outros lugares. Exposição e venda de livros, encontro com escritores e hora do conto fazem parte da programação. A gente vai estar com uma programação bem bacana, mas também utilizando espaços do entorno da praça. Então, enfim, é utilizar esse entorno, a Casa de Cultura, a Biblioteca Pública, a nossa biblioteca aqui no Sesc. E também, esse ano, uma novidade que a gente vai estar trazendo um escritor de literatura adulto, em parceria com a Univates. Então, no dia 9, a feira também acontece na praça, mas à noite o encontro com o escritor, com o Eduardo Bueno, vai ser no Teatro da Univates. Então, uma atividade diferente que a gente vai estar trazendo esse ano para a nossa feira. Então, uma atividade diferente que a gente vai estar trazendo esse ano para a nossa feira.